E agora vamos mudar de assunto e falar de educação. Termina sexta-feira o prazo para a isenção da taxa de inscrição do vestibular do Instituto Federal de Sergipe. A repórter Lilian Fonseca vai trazer as informações agora. Olá Lilian. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Isso mesmo, as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal de Sergipe já estão abertas e seguem até o dia 27 de março. Sobre o assunto eu converso agora com a chefe do DA, Heloisa Cardoso. Heloisa, boa noite. O aluno que estiver interessado, o que é que ele deve fazer? Como é que ele deve proceder nesse primeiro momento, no momento de inscrição? Boa noite, boa noite a todos. As inscrições elas são online e também são presenciais para quem não tem um computador em casa ou quem tem a dificuldade de fazer essa inscrição sozinho. Ele tem só que saber o número de CPF, identidade, não precisa para quem vem presencialmente trazer esses documentos, basta saber os números e aí é feita a inscrição com a ajuda de um atendente. Heloisa, vale lembrar que existe uma taxa de inscrição, mas tem também a solicitação de isenção dessa taxa, né? Qual o aluno que está isento? Isso. A taxa é de R$ 20,00 para os cursos subsequentes e a de R$ 30,00 para os cursos de graduação. Todos os estudantes da escola pública que comprovarem que estudaram integralmente, eles são isentos dessa taxa. Para o subsequente, basta trazer um histórico ou uma declaração dizendo que ele foi aluno desde o primeiro ano até o terceiro na escola pública. Para a graduação é um pouquinho mais complicado porque tem que apresentar uma renda. Além da escolaridade, também tem que apresentar uma renda. E aí tem os documentos que são as comprovações de renda. Agora são vários cursos de graduação e subsequentes que estão espalhados pelos diversos campos aí do Instituto, né Heloisa? Isso. Nós temos as graduações no Campo Aracaju, no Campo Salagarto, Estância e São Cristóvão. Só no Campo Aracaju, a gente tem nove cursos subsequentes e cinco cursos de graduação espalhados em várias coisas, dentre eles a engenharia civil, o bacharelado em sistema de informação, a gente tem licenciaturas em química, em matemática, em física. Os cursos subsequentes também são inúmeros, é petróleo e gás, é alimentos, é agropecuária e aí vai, são muitos. É importante que leia o nosso edital. No edital vem dizendo todos os cursos que estão sendo ofertados, a quantidade de vagas e em que campo ele está sendo ofertado. Heloisa, muito obrigada pelas informações. Fica aí o alerta, oportunidade não falta mesmo, viu? Voltamos ao estúdio. Obrigado, Lilian, pelas informações. Obrigado, Lilian, pelas informações.